Hoje, segunda-feira, dia 19 de maio, uma cidade da região está fazendo aniversário. Efetivamente, Bertioga, o mais novo município da Baixada Santista, está completando 21 anos efetivamente da sua emancipação. Ou seja, na realidade são 23 anos quando foi assinado o decreto da emancipação de Bertioga em relação a Santos. Só que o primeiro prefeito eleito foi eleito exatamente há 21 anos. E, coincidência ou não, o atual prefeito foi efetivamente o prefeito da Tazen, foi o primeiro prefeito de Bertioga, José Mauro Orlandino. Ele tem um desafio em mãos. Até o final do mês, o Supremo deve definir a respeito da partilha dos royalties, royalties ligados à área do petróleo e gás. E todos os municípios do país vão receber esses royalties conforme o entendimento já divulgado, e já previsto, já votado na Câmara Federal e sancionado, inclusive, pela presidente Dilma Rousseff. O que acontece é que isso, hoje, Bertioga, tem uma receita média de 40 milhões de reais que recebe em relação aos royalties de petróleo e gás. Só que temos um problema. Esses 40 milhões serão cortados pela metade, pelas perspectivas da própria prefeitura de Bertioga, que representa uma perda de 20 milhões de reais que Bertioga terá ao longo dos próximos anos. Um valor significativo, se a gente for analisar, que o orçamento da cidade passa um pouco mais de 400 milhões de reais. E, assim, uma das alternativas que o prefeito Mauro Orlandino está analisando é a revisão da planta genérica de valores. Como a cidade é uma cidade verde, considerada verde, pelo alto índice proporcional de áreas efetivamente protegidas ambientalmente, a cidade não tem muito onde crescer. E aí, obviamente, os poucos espaços que sobram têm que ser valorizados. E aí, na planta genérica de valores, há a possibilidade, efetivamente, do aumento, efetivamente, do pagamento do IPTU. Algo que deverá acontecer, efetivamente, para cobrir esse buraco aí de 20 milhões de reais. Ou seja, há um desafio para Bertioga, para o povo de Bertioga também. De qualquer maneira, parabéns para a cidade, que é uma das cidades que tem os maiores índices de preservação ambiental do país. Bertioga, hoje, dia 19 de maio, está em festa.